Olá, crianças do primeiro ano! Tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para mais uma aula de língua portuguesa. E o meu nome, você lembra? Eu sou a professora Vânia e já estava com saudade de você. Espero que você se divirta nas próximas aulas como você se divertiu nas aulas anteriores. Olhe lá na tela que eu já vou colocar os materiais que nós precisaremos. Então, pegue o seu caderno, lápis de escrever, lápis de cor, borracha e apontador. Muito bem, crianças! Os materiais já estão organizados? Vamos já registrar as informações da nossa aula. Então, lá no seu caderno, escreva a data de hoje, em seguida a aula de... E abaixo, o nome da nossa aula, língua portuguesa. Se você preferir, você pode colocar só as iniciais de cada palavra. L de língua, P de portuguesa. Não se esqueça de deixar um espaço deste registro para a próxima atividade. Faça com calma que eu te espero! E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Na aula de hoje nós vamos aprender algumas quadrinhas e vamos estudar um pouco mais sobre elas. E para te lembrar o que é uma quadrinha, eu trouxe então a quadrinha do pinhão da professora Daniela. Vamos relembrar? Olha lá na tela. Do pinheiro nasce a pinha. Menina, me dá um abraço que eu te dou o meu coração. Muito bem. Número não lembra? Vocês perceberam, né? Nos divertir, por isso eu vou colocar essa plaquinha aqui para você lembrar. Nós também, com a quadrinha. textos que tem textos, tem textos que tem textos, tem textos que 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 Eu já mostrei esse livro. As quadrinhas, assim como as parlendas, elas são textos curtos de domínio popular. O que significa isso? Significa que nós não sabemos quem escreveram essas quadrinhas. Essas quadrinhas, elas são passadas de gerações para gerações. São textos muito conhecidos que utilizamos nas brincadeiras, utilizamos para nos divertir e utilizamos também para demonstrar algum sentimento a alguém. Eu vou deixar aqui este livro para você lembrar. Muito bem! Eu também coloquei lá na tela outras quadrinhas. Você conhece outras quadrinhas? Agora que eu expliquei um pouco melhor o que são as quadrinhas, eu aposto que sim. Então, eu retirei deste livro que eu mostrei para vocês mais duas quadrinhas. A quadrinha da batatinha e a quadrinha do pirulito. Você conhece alguma quadrinha que tenha a palavra batatinha? Vamos ver! Vou ler para você lá na tela. Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Minha amada quando dorme, põe a mão no coração. E do pirulito? Você conhece? Pirulito que bate bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Lembram que quadrinha é composta por quatro versos? Vamos contar nessas quadrinhas que eu coloquei na tela para você? Lá da batatinha. Vamos ver! Um, dois, três, quatro. Vamos ver lá na quadrinha do pirulito. Um, dois, três, quatro. Lembram da outra característica importante? Vamos procurar agora as rimas. Já deixei em vermelho para você perceber. Vamos olhar lá na batatinha. A palavra chão rima com a palavra coração. Lá na quadrinha do pirulito. Vamos ver! A palavra bateu rima com a palavra eu. Percebam que as duas quadrinhas que eu li agora para vocês, elas também transmitem um sentimento relacionado ao amor. Minha amada quando dorme, põe a mão no coração, lá na quadrinha da batatinha. E no outro trecho do pirulito, quando fala, quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Eu sabia que vocês conheciam essas quadrinhas. E agora, na nossa aula, vamos aprender uma quadrinha nova? Mas antes de conhecer essa nova quadrinha, eu vou te lançar um desafio. Um desafio antes da leitura. Você vai ler um verso de cada vez. Então, nós aprendemos que as quadrinhas são compostas por quatro versos. Você vai tentar adivinhar as palavras que estão faltando em cada verso. Então, eu deixei uma palavra faltando. E você vai tentar adivinhar entre duas opções qual é a palavra que se encaixa. Mas, eu tenho outra dica. Essa quadrinha também serve para fazer uma declaração de amor. Assim como a gente viu nas quadrinhas anteriores. Então, vamos lá. Olhe aqui no meu quadro que eu vou escrever e você vai observando junto comigo. Vai lendo junto comigo. Então, como eu falei para vocês, as quadrinhas são feitas de quatro versos. Então, eu vou colocar aqui os números para eu ir montando o texto com vocês. Um, dois, três e quatro. Então, vamos montar o verso número um. E ele começa assim. As... Aí, aqui é a palavra que vocês vão tentar adivinhar. Calma. Vou colocar o resto. As... Nascem... No... Céu. Aponta aí na tela. Qual é a palavra que você acha? O que você acha que combina nessa frase? Nesse verso? As duas estão no céu. Mas, vou te dar uma dica. O que combina com essa palavra aqui que eu circulei? As... Estrelas ou lua? Vou revelar. É a palavra estrelas. Olha lá. Começa com a letra E. Então, já descobrimos o primeiro verso. Que ficou assim. As... Estrelas... Nascem... As... Estrelas... Nascem... No... Céu. Muito bem. Primeiro verso. Pronto. Vamos ao verso de número dois. Que eu coloquei da cor azul. Agora, começa com essa palavra aqui. Os... E é aqui que vocês têm que adivinhar. Os... Nascem... No... Mar. E aí, crianças? Já sabem uma possível palavra? Olha lá na tela que eu vou colocar duas opções para você tentar adivinhar. Você tem a palavra ali com a letra P de peixes. E B, baleias. Os dois nascem no mar, não é mesmo? Mas, vamos ver o que combina nesse verso. Os... Nascem no mar. Aponta aí na tela, na sua casa, qual é a palavra que você acha que é. E eu vou revelar. Então, vamos lá. Mas, antes, vou te dar uma dica. O que combina com essa palavra que vem antes dessa palavra misteriosa? Os. O que combina? Os... Peixes... Ou... Baleias. Vou revelar. É a palavra... Peixes. Olha ali com a letra P. Peixes. Então, olhem aqui que eu vou montar o verso aqui no quadro com a palavra peixes. Peixes. Os peixes nascem no mar. Você já sabe que quadrinha é essa? Já sabe que quadrinha que começa com esses versos? Vamos descobrir os próximos para ver se é essa que você está pensando. Número 3, que eu coloquei aqui de verde. Então, já temos. As estrelas nascem no céu. Os peixes nascem no mar. Eu. Verso número 3 agora. Nasci. Aqui. Neste. E agora é a última palavra que vocês vão tentar adivinhar. E agora? Olho lá na tela que eu vou colocar as opções. Você acha que a palavra que está escondida é a palavra mundo ou é a palavra cidade? Vou ler lá na tela, colocar novamente esse verso. E aí, crianças? O que combina? Mais uma dica. O que combina com a palavra neste? Neste. Mundo. Neste. Cidade. Aponta aí na tela. Vou revelar. A palavra é. Eu nasci aqui neste... Mundo. Olha lá, crianças. Começa com a letra M. Então, já descobrimos a palavra misteriosa do verso número 3, que é a palavra mundo. Agora, vamos para o verso número 4. E ele começa assim. Somente para ter. E aqui está a palavra misteriosa. A última. O que será? Qual será a palavra escondida? Olhe lá na tela que eu vou colocar. Palavra do verso número 4, que é o último. E aí nós completamos a quadrinha inteira. Qual é a palavra que vai completar esse verso? Vou colocar lá na tela o verso novamente. Somente para ter. O que será que combina? A palavra amar, que eu representei com esta figura. Ou a palavra irritar, que eu representei com esta outra figura. Bom. Pensem naquela dica preciosa que eu te dei no começo. Esta quadrinha serve para fazer uma declaração de amor. Então, qual é a palavra que cabe aí? Aponta aí na tela em casa. Quero ver se você está compreendendo o sentido desta quadrinha. Vamos lá. Vou revelar. Somente para ter. Amar. Olha lá. Começa com a letra A de amar. Então, crianças. Vou completar aqui no meu quadro a palavra amar. E aí nós temos a quadrinha completa. Agora, olhe lá na tela que eu vou fazer a leitura da quadrinha inteira. É, nós estudamos o verso por verso. Mas agora, vamos ver a quadrinha inteira. As estrelas nascem no céu. Os peixes nascem no mar. Eu nasci aqui neste mundo somente para ter a mar. Agora, crianças, que vocês já aprenderam o texto da quadrinha, vamos aprender a declamar essa quadrinha, a recitar essa quadrinha. Quando a gente recita uma quadrinha, a gente não pode fazer de qualquer jeito. A gente tem que demonstrar todo o sentimento, toda a emoção que essa quadrinha quer passar. Lembra nos dois últimos versos que diz assim, eu nasci aqui neste mundo somente para ter a mar. Então, essa quadrinha, ela também faz uma declaração de amor. Então, eu vou declamar aqui uma vez, depois você faz aí na sua casa junto comigo. Combinado? Lembra que no vídeo da Annalie, ela faz alguns gestos? Então, nas quadrinhas, enquanto a gente está declamando, nós podemos também criar alguns gestos. Vou fazer aqui um exemplo para você e depois você pode criar outros aí na sua casa. Combinado? Então, vamos lá. Olha como que é o primeiro verso da quadrinha. Viram, crianças? A gente também tem que mudar o nosso tom de voz, falar as palavras com calma, enquanto a gente declama uma quadrinha. Vamos fazer junto comigo agora? Quero que você faça aí na sua casa e se você quiser, pode inventar outros gestos. Combinado? Então, vamos lá. Mais uma vez. As estrelas nascem no céu. Os peixes nascem no mar. Eu nasci aqui neste mundo somente para te amar. Uma estratégia boa que ajuda é pensar em alguém que você ama muito. Pensa nessa pessoa. E aí, você fala a quadrinha pensando nessa pessoa e eu tenho certeza que vai direto para o coração dela. Esse texto. Porque é assim que funciona quando a gente declama uma quadrinha para alguém. Certo? Agora, crianças, olha lá na tela que eu vou mostrar para vocês um outro aspecto importante da quadrinha. Então, nós vimos que essa quadrinha tinha quatro cores que estavam organizados os versos. Porque a quadrinha vai ter sempre quatro versos. Então, as palavras estão organizadas nos quatro versos. O primeiro eu já deixei pronto lá para você. As estrelas nascem no céu. Os peixes nascem no mar. Eu nasci aqui neste mundo somente para te amar. E eu pintei as duas palavras que rimam. A palavra mar e amar. Que está lá no segundo e no quarto verso. Muito bem, crianças. Agora, nós vamos fazer um registro da quadrinha no nosso caderno. E eu vou pedir para você fazer o seguinte. Você vai dividir a sua folha em quatro partes. Então, passa um risco lá no meio de pezinho. Depois, você vai passar outro risco deitado. Parecendo uma cruz. Ficaram quatro espaços. Você vai numerar de um até o número quatro. Um, dois, três, quatro. Eu vou te dar um tempo para você fazer isso. E depois eu já retorno com a atividade. Música 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 Muito bem, crianças. O caderno está dividido em quatro partes. Agora, vou falar o que você vai fazer nessas quatro partes. Agora, desenhe nos espaços as imagens que representam cada verso da quadrinha. Colocando-as na sequência correta. Então, olha só. Você tem aí a imagem do peixe. Mundo. A imagem que representava a palavra amar. E estrelas. O que você vai ter que fazer? Eu coloquei aí em uma ordem bagunçada. Você vai colocar estas imagens na ordem em que as palavras que representam essas imagens aparecem na quadrinha. Uma dica. Vai falando o primeiro verso. As estrelas nascem no céu. Qual é a palavra que eu vou... Qual é a imagem que eu vou colocar no verso número um? Cada número representa um verso da quadrinha. Então, qual é a primeira palavra que aparece dessas quatro que você está vendo aí na tela? E você vai organizar essas palavras de um a quatro. Vá falando a quadrinha, já que você memorizou bastante. Vá desenhando. Desenhe com o lápis de escrever, porque se você precisar arrumar depois, você pode apagar. Não pinte ainda, porque depois nós vamos corrigir. Então, eu vou deixar você fazer estes desenhos com bastante calma e eu já retorno com a resposta. Então, eu vou deixar você fazer estes desenhos com bastante calma e eu já retorno com a resposta. Eu vou deixar você fazer estes desenhos com bastante calma. Então, eu vou deixar você fazer estes desenhos com bastante calma. Então, eu vou deixar você fazer estes desenhos com bastante calma. Então, eu vou deixar você fazer estes desenhos com bastante calma. Então, eu vou deixar você fazer estes desenhos com bastante calma. Então, eu vou deixar você fazer estes desenhos com bastante calma. Então, eu vou deixar você fazer estes desenhos com bastante calma. Então, eu vou deixar você fazer estes desenhos com bastante calma. Então, eu vou deixar você fazer estes desenhos com bastante calma. Então, eu vou deixar você fazer estes desenhos com bastante calma. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A palavra peixes, que é a segunda palavra que está no segundo verso. No espaço número 3, era a palavra do terceiro verso. Eu nasci aqui neste mundo, então, o desenho do número 3, a imagem, mundo. E, por último, no último verso, somente para ter, amar, que era a palavra que finalizava a nossa quadrinha. Eu vou te dar um tempo para você conferir. Caso você tenha colocado, feito um desenho que não está nesta ordem, então, aproveita esse tempo e arruma. Se você fez estar na ordem correta, aproveita esse tempo para colorir esses desenhos. E eu já retorno. E eu já retorno. E eu já retorno. Se inscreva no canal. 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 Então, agora nós vamos fazer uma atividade com este alfabeto. Nós vamos pensar nessas quatro palavras que nós representamos com essas imagens da atividade anterior e vamos pensar com que letra elas iniciam. Então, olha lá na tela. Pensa comigo. A palavra estrela começa com que letra? Estrelas. É a mesma letra do Eduardo, Emanuel. É a letra E. Coloquei ali de vermelho para você perceber. Estrelas começa com a letra E. Vamos pensar na palavra peixes. Fala aí em casa. Bem devagar. Peixes. É a mesma letra do pinhão. Lembra que letra é essa? É a letra P. Olha lá. Apareceu de vermelho para você. É a primeira letra da palavra peixes. Vamos pensar agora na terceira palavra. A palavra mundo. Mundo. Fala bem devagar. Não parece a mesma letra da Manoel Maria. É a letra M. Olha lá. Ela está em vermelho para você perceber. E a última palavra? Bem fácil. Vamos falar? A-mar. Começa com qual letra? A-mar. Fale bem devagar. Qual é a letra que você está escutando lá no começo? A-mar. É a mesma letra da Ana, da Amanda. É a letra A. Muito bem, crianças. Vamos colocar agora essas palavras no nosso alfabeto? Então, crianças. Agora nós vamos colocar essas palavras que nós pensamos nas letras iniciais aqui no varal do nosso alfabeto. Então, a gente vai falando letra por letra nesta ordem, porque tem uma ordem alfabética. E vamos parar na letra das palavras que... As letras que iniciam as palavras que nós pensamos na atividade anterior. A palavra que eu tenho aqui na minha mão, a primeira palavra, é a palavra A-mar. Vamos achar a letra inicial dela aqui no alfabeto? Eu vou começar com a primeira letra. A primeira letra do alfabeto é a letra A. Que já é a letra que inicia a palavra A-mar. Então, eu já vou inserir a palavra A-mar aqui na letra A. Então, letra A-amar. Que também é da Amanda, Antônio, Ana. Vamos para a próxima palavra? A próxima palavra é essa que eu tenho aqui na minha mão. É a palavra que representa essa imagem que é estrelas. Vamos falar as letras do alfabeto até chegar na letra E de estrelas? Então, aqui depois a letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Achei a letra E de estrelas. Então, vou colocar aqui no alfabeto. Então, estrelas começa com a letra E. Vamos para a próxima palavra? A próxima palavra que eu tenho aqui na minha mão é a palavra Mundo. Lembra a letra que começa? Mundo. É a letra M. Vamos continuar a ordem das letras até chegar na letra M para a gente inserir a palavra Mundo aqui no nosso varal de letras? Então, parei aqui no E. E, F, G, H, I, J, K, L, M. Achei a letra M de Mundo. A letra M de Mundo que também é a letra da Manoeli, do Marcelo, do Murilo. Letra M. Vamos para a última palavra? A última palavra que eu tenho aqui na minha mão é a palavra Peixes, que começa com a letra P. Vamos, então, continuar vendo a ordem das letras do alfabeto a partir da letra M e achar a letra P. Vamos lá. Então, letra M, N, O, P. Achamos a letra P de Peixes. Então, eu vou colocar na letra P a palavra Peixes. A letra P de Peixes também é a letra que vocês escreveram as palavras Pinhão e Pinha, que também começa com a letra P. Lembram dessas palavras que vocês fizeram com a professora Daniela? Bom, as palavras acabaram. Mas vamos continuar a ver a ordem do alfabeto? Então, vamos lá. Bom, a nossa aula já está no fim. Foi muito bom estar com vocês. Quantas coisas nós aprendemos hoje, não é mesmo? Nós aprendemos sobre as quadrinhas. E por falar nisso, que tal declamar essa quadrinha para alguém da sua casa que você ama? Você aprendeu essa quadrinha nova. Então, olhe aí alguém na sua casa, declame essa quadrinha, né? Você também pode usar o telefone para declamar a quadrinha para alguém que você sente saudade. Então, que tal demonstrar todo o seu amor por essa pessoa que você está sentindo falta, também utilizando o telefone, ou mandar um áudio, ou até gravar um vídeo e enviar para ela, mostrando a quadrinha que demonstra um sentimento de amor para essa pessoa. Bom, a nossa aula fica por aqui. Foi muito bom estar com você. Beijos no ar e se cuidem. Até a próxima! Tchau!